Boa noite, família lindar! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sérgio? Nós vamos fazer a receitinha que é só misturar abacate, limão e leite condensado. Veja só que delícia, não é isso, mãe? Muito fácil, não é isso, mãe? Muito fácil, muito rápido. Uma sobremesa maravilhosa, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, o que a gente vai fazer, gente? Olha como esse abacate está lindo. Gente, quem aqui não gosta de uma sobremesa, principalmente de abacate, né, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai precisar de só apenas três ingredientes, né, para fazer essa receitinha. Que é um abacate, um suco de um limão e uma caixinha de leite condensado. Porque o abacate e o limão casam muito bem, né? Isso. São uma ótima combinação os dois. Isso, começando por a cor, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Gente, para adiantar o vídeo, eu já peguei o liquidificador. Gente, essa sobremesa, essa receitinha, ela tem uns... Primeiramente, o que é? Você vai pegar um leite condensado, vai colocar no liquidificador, tá, pessoal? Olha. E aí, a gente vai liquidificar. Eu vou para a lei liquidificar, gente. Eu só não mostro o liquidificando, porque é aquele barulhinho. Mas eu já estou avisando para vocês como vai ser. Então, o primeiro passo, eu peguei o leite condensado, coloquei no liquidificador e vou bater, primeiramente, só esse leite condensado. Quando eu estiver batendo lá o leite condensado, quando eu já estiver lá batendo, aí quando ele já estiver, aí que eu vou colocar o suco de um limão, que já está aqui, ó, o suco de um limão. Então, vamos lá. Eu vou liquidificar e já já eu volto liquidificado o leite condensado primeiro, para depois eu colocar o suco de um limão. Então, até já. Então, pessoal, eu já liquidifiquei primeiramente, como eu falei, o leite condensado. Deixei uns dois minutinhos, depois eu coloquei o suco de um limão. E agora, por último, a gente vai colocar um abacate. Olha, pessoal. Já deixei ele cortadinho aqui, ó, no ponto. Ó. Aí a gente vai liquidificar mais por dois minutinhos e já já a gente volta. Então, pessoal, já liquidifiquei. Olha, gente, a consistência aqui já ficou. Sarinha, dá de ver? Sim. Já está bem consistente. Olha, gente. E rende bastante, viu, para você fazer essa sobremesa maravilhosa com três ingredientes. E agora, meus amores, o que é que eu vou fazer? Gente, eu vou só... Eu só vou ajeitar ela aqui, ó. Tirar aquele restinho ali que vocês viram no liquidificador, pessoal. A gente vai levar para gelar. E quando estiver geladinho, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando... Gente, olha como ficou a maravilha, né, Sarinha? Sim. Olha, pessoal, com certeza isso aqui está maravilhoso, ó. Com esses três ingredientes. Gente, está super cremoso, tá, pessoal? Você não vê gelo de jeito nenhum, ó. Você coloca na parte do congelador, tá? Então, servido, pessoal, faça nesse final de semana, nesse feriado que está vindo aí prolongado, ó. É uma sobremesa que rende bastante, ó. A criançada vai gostar de uma forma da sua criança comer mais fruta, gente, ó. E com certeza está uma delícia, né, Sarinha? Quer experimentar, Sarinha? Sim. Agora, Sarinha vai experimentar e vai dar a opinião dela. Então, Sarinha, o que você achou? Está uma delícia, gente. Muito, 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 muito bom. Está de sentir o gostinho do limão, né, Sarinha? Sim. Bem geladinho. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vim colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.